Aconteceu nesta quinta-feira o primeiro júri da comarca de Rodrigues Alves. O acontecimento foi marcado por uma audiência aberta ao público. O caso julgado foi de um homicídio que aconteceu por volta de cinco anos, onde o acusado Raimundo Lima Pereira matou José Francisco dos Santos. A audiência aconteceu na Câmara Municipal de Rodrigues Alves, onde iniciou pela manhã e finalizou por volta das 17 horas da tarde, devido a um apagão no município. O réu foi condenado culpado com 12 anos de reclusão no presídio de Manuel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, mas recorreu com seus advogados para responder em liberdade. Mas nós já vamos recorrer da sentença por entender que ele é reconfesso, admite tudo, agora nós não aceitamos a tese de motivo fútil, porque não foi fútil. Se você mata, tenta matar o cidadão, o seu irmão e tudo, e ele em defesa própria e qualificar com motivo fútil, eu não admito. Para a família da vítima, fazer a justiça é o que importa no momento. Agora eu sei que ele vai pagar pelo crime que ele fez, que ele cometeu, que ele me deixou com quatro filhos, tudo pequeno, eu sem nenhuma condição de criar eles. Hoje eles estão maiorzinhos, porque Deus é bom, né? E meu marido era um caro trabalhador, ele não vivia bebendo, e ele fez isso com ele, sem motivo dele ter feito. Porque foi ele que veio na frente e jamais não ia saber que tinha alguém pastorando ele para matar, tirar a vida dele. Do jeito que ele tirou a vida do meu esposo, ele pode tirar a vida de qualquer outro cidadão. De acordo com o promotor de justiça, Alequino Lopes, e a juíza Marra Couse, Manasfi Manasfi, o início dos trabalhos no município vai mostrar para a sociedade que a justiça sempre chega. Hoje foi feita a justiça para o caso, com a condenação da pessoa que foi responsável por aquela morte. No momento em que está sendo inaugurada a comarca, né? E esse primeiro júri, um júri histórico, um júri emblemático aqui para a cidade, né? E um momento que as pessoas estão vendo aqui mais próximo o poder judiciário, mais próximo a atuação da justiça nesse município, que espero que Doravante seja, e certamente será, constante, né? Correu tudo na tranquilidade, teve a presença muito maciça do público, e nem nesse momento é bom que o público registre presença nesse primeiro júri. O resto tudo foi tranquilo mesmo, tá? É o marco histórico, claro, é o primeiro júri, e daqui em frente todos os crimes contra a vida cometidos na comarca de Rodrigues Alves serão julgados na própria comarca de Rodrigues Alves.